Oi, oi, Brasilianos Bad Guys, Pipos, tudo bem com vocês? Começando mais vídeos aqui no meu canal. Brasil, no vídeo de hoje, socorro, estou assim, ansiosa, com medo. Ai, estou muito ansiosa. O que iremos fazer hoje? Vocês viram assim, meus cítulos, né? Iremos descolorir essa minha lace, essa minha lace… Humana, humana, tá meu? Humana, humana. E iremos descolorir ela, né? Estou ansiosa pra me ver como que vai ficar, gente. Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, como que vai ser feito. Eu não vou fazer isso, porque obviamente eu não sei fazer, né? Obviamente ia dar errado, ia dar errado. No salão que lá eles vão fazer. Ainda não vou contar tudo assim pra vocês o que eu vou fazer. Mas vocês vão ver, mas vai descolorir a lace. Vai ter descolorido a lace, será? Como que vai ficar o resultado? Estou ansiosa, Brasil, socorro! Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar seu like. Se inscrever aqui embaixo no meu canal. De me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela. E eu acho que é isso. Também compartilha esse vídeo com os amigos, comenta muito. Ai, gente, eu quero chegar em 100 mil logo. Então se inscreve, se inscreve. E é isso, estou terminando de me arrumar. E estou esperando o Uber, gente. O Uber demora, assim, três dias pra chegar. Que, ó, de demora muito. Mas estou arrumada, ruim meu cabelo. Preciso, assim, uma pelezinha, uma pele. E estou terminando de gravar um challengezinho que eu vou postar no Instagram. No Chic and the Talk. Inclusive, se vocês não me seguem, vão lá me seguir. Vai estar passando aqui na tela. Eu acho que, por enquanto, é isso. Eu vou terminar de fazer esse challenge, essa transformação. Que vai ser só... Ah, ah! E é isso, e eu já volto aqui pra gente continuar esse vlog. Nossa, mano, eu já estou muito ansiosa, juro. Quero muito ver logo o resultado. Ai, ah! Gente, vou mostrar pra vocês a Lacer. Ela é assim, ó. Vocês podem ver que ela é toda castanha, né? E é isso, ó. Ela é assim. Ai, acho que vai ficar muito bapho. Estou ansiosa. Gente, já estou no Uber, e eu estou quase chegando no meu salão. Assim que eu chegar lá, eu mostro mais pra vocês. Eu amo! Gente, eu cheguei aqui no salão. Eles que vão fazer a minha lace, eu amo! A gente vai fazer o teste de mesh agora na lace, pra ver se ela vai aguentar. Ele vai usar esses produtos daqui, e eu vou mostrando tudo pra vocês, o passo a passo. Também eu já tirei o aplique. Esse aplique aqui já teve coloração. Vocês podem ver que ele está até mais claro. E na lace eu nunca fiz nada. E a gente vai fazer o teste de mesh agora, pra ver se o cabelo aguenta. Espero que aguente, né? Ele está separando uma mesh. Ai, gente, estou ansiosa. O que é o Zon? Essa aqui que é a minha preocupação. É o aplique. Vamos ver. Também a gente vai fazer o teste de mexer nesse pra ver se aguenta. Espero que aguente. Ele vai pegar outra mecha pra fazer mais um teste em outra mecha da Lace. Por que que eu faço duas mechas? Por conta de... A de trás pode ter algum agente químico, a da frente já não pode ter. Às vezes a parte de trás não aguenta, a da frente aguenta. Então o ideal é sempre fazer um teste atrás, nas laterais e um pouquinho na frente. Sim. Gente, será que o Moreno Iluminado vai vir aí? Aguardem os próximos capítulos. Gente, eu e a Marcela, a gente vai mostrar o salão pra vocês. O salão é lindo, aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Por enquanto que o teste de mexer vai agir, eu vou mostrar o salão pra vocês. Gente, você tá aqui à frente do salão, muito linda. O que que a gente vai conhecer? Vamos lá, nós vamos conhecer todo o salão. Então, aqui é a nossa recepção. Aqui é a nossa parte de esmalte. Aqui é a nossa área de corte feminino. Ai, aqui é muito lindo. A gente vai ver barbearia. Vamos lá, um pouquinho. Ai, gente, esses espelhos são perfeitos. Aqui nós temos uma sala de podologia. Aqui nós temos uma sala de estética. Nossa esteticista. Oi. Oi. Tudo bem? Vamos lá. Aqui temos uma sala de depilação. Nós temos a sala de massagem. Tá meio bagunçada porque ontem nós tivemos um casamento. O ofurô e a sala da noiva. Ai, gente, eu tô aqui fazendo a minha sala quando eu casava. Fica aqui bem linda. É isso aí. Ali vocês, seu noivo, vocês vêm, faz a massagem. Ele vai embora e você fica. Aí você fica, fica no ofurô, toma um banho. Vem pra sala da noiva e depois você sai. Ai, que tudo. Ansiosa pelo meu casamento, Brasil. Aqui nós temos uma sala de maquiagem. Aqui temos um lavatório. Todos os nossos lavatórios têm massagem. Temos um lavatório pra cadeirante também. Aqui é a Atricia, artes de metais. Melhores joias que tem aqui em Cotia e na região. Tudo bem bem. Obrigado. Aqui é o nosso color bar, que aqui é onde nós fazemos coloração. Igual nós estamos fazendo, né? Coloração, química. E temos também um bar com bebidas. Ai, gente, aqui é muito lindo. Aqui, esse lugar é perfeito. Uma salinha aqui, disse para criança. Tá uma bagunça porque já tinha uma criança brincando. E ali fora nós temos um deck. Um deckzinho para fumantes. Quando você vem tomar alguma coisa, fumar um charuto. O pessoal fica fumando charuto, fumando cigarro. Muito lindo esse lugar do dia em dia. Eu tô pra fazer várias fotos. E é isso. Já fiz uma tour aqui do salão pra vocês. Eu vou deixar todas as informações de onde que ele fica aqui na descrição. Vou deixar o Instagram deles também. E é isso. Gente, ele colocou essa máquina aqui pra ajudar no processo de descoloração. Pra agilizar, né? Porque ela esquenta e aí faz com que a descoloração seja mais rápida. E é isso. Eu não falei pra vocês o que a gente ia fazer ainda. A gente ia fazer um moreno iluminado na lace e no aplique. Pra ficar uma coisa bem bafônica. Gente, venho com atualizações. O cabelo não aguentou. Vai ficar pra próxima. Sim, a gente vai fazer uma cauterização. Primeiro na lace. Deu uma leve quebradinha. Então, nós optamos em hidratar primeiro ele, cauterizar, devolver a nutrição. Primeiro a gente vai tratar o cabelo. Pra depois eu venho aqui de novo e aí a gente tenta descolorir. E o aplique não rolou também, porque o cabelo ficou muito elástico. Olha, ficou bem elástico o cabelo do aplique. Então, a gente vai fazer uma cauterização, né? Vamos cauterizar hoje. A gente vai fazer uma cauterização nos fios. E é isso. Depois da gente... Depois de hidratar, cauterizar, outra vez eu volto aqui. A gente tenta fazer a coloração desse cabelo. Brasil, a lace já tudo pronta. Já fizemos a cauterização. Lavou, hidratou e escovou. Ficou tudo, ficou tudo. Olha. Bem hidratada. Bem soltinha. Ai, o cabelo tá perfeito, perfeito, perfeito. Vou mostrar pra vocês o aplique também. O aplique tá aqui. E ele também, ó. Hidratado e cauterizado. Ficou tudo. Olha. Gente, esses daqui foram os produtos que eles usaram pra fazer hidratação e cauterização da lace. E ficou tudo, 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 tudo. Agora é só esperar, né? Hidratar esse cabelo. Porque o Moreira Iluminado vem aí, sim. Gente, a gente já finalizou aqui o cabelo. Ele fez a hidratação, como eu mostrei pra vocês. E agora, eu só vou ter que cuidar do cabelo. É, igual eu expliquei pra ele. Agora o ideal é ele cuidar, hidratar e cauterizar. Por quê? Porque o fio tá muito desgastado. Então eu tenho que deixar ele um pouco mais rígido. E depois tentar fazer um reflexo. Até porque ainda a hidratação não pega tanto no cabelo morto também. Então nós temos que cuidar mais dele, ainda mais, pra ele segurar essa hidratação. Aí nós refazemos o reflexo. Sim, o Moreira Iluminado vai vir, gente. Vai chegar. Vai chegar. Ele tá por aí. Brasil, deixa eu dar um update aqui nesse vlog. É, eu saí do salão, eu fui pra casa. Encontrei as meninas. Deixamos dar uma voltinha no shopping. Só pra ficar tranquila, comprar umas make, afins. E é isso. Gente, tô muito triste que não... Fiz bem mal. Tô muito triste que não deu certo o cabelo da boneca. Mas ela era melhor, né, assim, do que um corte químico. Porque senão ia ser o corte químico e afins. E é isso. Estamos aqui. Bem tranquila, hein, minha filha. É. Ai, eu amo. Você forra linda. Ai, socorro. Brasil, estou em outra loja agora. Estou na Renner. Eu vim aqui com as meninas. As meninas estão ali, lá embaixo. Ali elas, ó. Elas estão escolhendo roupa. E eu vim aqui vestir mais algumas coisinhas, acessórios e afins. E tô muito triste porque eu fui... Ai, meu Deus, a música tá bem alta aqui. Eu fui na Sephora e aí eu criei aquela nova base da Kat Von D. Que é uma que ela é, tipo, em creme. Ela é redondinha, assim. E eu queria muito ela. Só que não tinha a minha cor. Quase não tinha nenhuma cor, na verdade. Porque essa base chegou no Brasil não faz muito tempo. E todo mundo já comprou, né? Todo mundo já quis a sua. Eu também queria a minha, não pude. E também não tinha as coisas da Boca Rosa que eu queria. Mas aqui na Renner tinha. Foi tudo, foi tudo. Gente do céu, as olhos... Amiga, já tudo fechou. A gente ficou, assim, um tempesco na Forever. Na Forever. E agora fechou e a gente tá, tipo assim, com muita fome. Será que vai ter alguma coisa pra comer? Não, vai ter. A minha fechou tudo. Quer ir lá ver na Praia de Limitação, será? Gente, já tá todo tem, ó, desligado. Nossa! Vamos verificar, vamos verificar. Assim, uma fominha, né? Nossa, Brasil, foi muito triste. O watchback fechou. E agora... A gente vai procurar algum lugar pra comer? Sim, que eu morro. Porque até chegar em casa, três dias a gente morre. A gente vai procurar um lugar. Poxa, poxa. Brasil, chegamos já em casa. Esqueci de filmar. Olha, 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 moço. Olha, quase que eu vi no cabelo. Chega. Olha, olha, olha. E aí? Vai ter que aceitar agora, se ele não aceitar, ele vai ser pico. Olha, que ótimo. Ah! Ah, 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 ah. Deixa de livre, Marcela. Vamos mostrar o que a gente fez antes de encerrar. É, a gente temos uma barquinha, né? O resto de barca, né? E aí ela tava muito congelada, porque tava no congelador. Aí eu tentei pôr no microondas, um coube. Aí tive a ideia de ligar só o arzinho da Airfryer pra dar aquele up. Só pra boom. Só pra um up and up and up and up and up and up. E compramos algumas coisículas. E comer... Ai, a gente conseguiu comer. Eu não mostrei pra vocês, porque a gente tava com muita fome. Mas a gente passou... Só que não foi o que a gente queria comprar. É, não foi o que a gente queria. A gente queria um grande oldback. Mas a gente comeu um mac. Foi uma coisa muito gostosa. Tipo assim, foi bom, foi bom. É, tipo, oldback. Quase tipo mac. Oldback. Boom. É que a gente comeu imaginando que era oldback. Sim, comendo. E pelo menos eu tava assim, logo com vontade. Eu tava no bobo. Muito porra, Marcela. Tu tem que me parar com essa vibra. A bruxa. Obrigada. A bruxa vai voar. A bruxa voar. A bruxa vai voar. Não vai na bruna. Pera, tá... Peraí. Ai, que ódio. Porque a Marcela é assim. Mana já derreteu muito, viu? É isso. Ai, que susto. A gente vai comer e é isso. Oi, Brasil. Eu apareci aqui só pra me finalizar esse vlog. Porque eu percebi que eu não finalizei ele ontem. Mas é sobre isso, né. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que não deu certo de fazer a minha lace. Porém, eu vou hidratar ela. Vou continuar cauterizando os fios. Vou fazer tudo direitinho pra... A gente tentar de novo fazer essa descoloração. Porque, gente, tem que vir aí. Tem que vir aí. Eu moreno iluminado. Se não dá certo nessa, estou pensando em fazer essa. Ai, na verdade, isso daqui eu acabei de arrumar. Que eu vou me montar agora. Preciso gravar uns vídeos. E acabei de fazer. Isso daqui é um cabelinho molhadinho. Sabe? Com efeito molhado. E o vídeo foi esse. Ontem vocês viram que eu fui no shopping também. Com as meninas. A gente vai comprar umas coisinhas. E foi isso. Vou finalizar o vídeo aqui. Que o vídeo já está enorme. Enorme, mas é sobre isso. Vocês gostam de vídeo grande? Se vocês gostarem de vídeo grande. Eu continuo gostando de vídeo grande. Eu amo fazer vídeo grande. É sobre isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Me segue nas minhas redes sociais. Que vai estar passando aqui na tela. E também, deixa a ideia de vídeo aqui nos comentários. Que vocês querem que eu trago aqui no canal. Porque é sobre isso. Então, um beijo. E até o próximo vídeo.